Alegria é agora Só cantar, só brincar, só rirar Céu da Lua Olá, Min vai fazer uma mágica pra você Olha este biscoito Ele terá forma de um círculo Um círculo redondinho Agora, Min vai transformar ele num passe de mágica Querer ver? Agora este ser um biscoito quadrado De quatro lados Um, dois, três, quatro lados Quadrado Agora, outra transformação mágica Agora este biscoito ser um triângulo De três lados Um, dois, três lados Triângulo E agora, a última parte do truque O número do desaparecimento Obrigado 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 Ele observa Olha Ele questiona Mas o quê? Ele investiga O que será que isso não é tão fácil? Super Grover 2.0 Ele aparece Restaurante da Rata Sana Dias atuais Em um restaurante para ratos No bairro do queijo furado Um ratinho está prestes a ficar todo atrapalhado Uma fatia de queijo suízo saindo num instante O queijo e a porta Oh, não Ah, não Como eu vou fazer para levar esse queijo até o meu cliente? Super Grover 2.0 Você apareceu Eu estou disponível Tanto para retirar Quanto para entregar Então, qual é o problema aqui? É que eu não consigo levar esse queijo Até o meu cliente lá no salão Então, está na hora de acionar Os poderes da observação Ahá Meus super poderes de observação me dizem Que você não está conseguindo levar o queijo até o cliente Porque essa porta está no caminho E só há uma coisa a fazer O quê? Derrubar essa porta Espera, espera Eu acho melhor não Acho que eu torci meu super corpo Super Grover Você não precisa derrubar a porta Ela abre Viu? Ah, por que você não me disse isso assim que eu cheguei aqui? Ah, foi mal Neste caso, nós simplesmente abrimos a porta Pegamos o queijo Levamos até o cliente Ah! Meus super poderes de observação Agora me dizem Que esta porta está se fechando sozinha Esse é o problema Ela não fica aberta Super Grover Então, a pergunta é O que pode ajudar a fazer com que a porta fique aberta para trás? Agora é hora de acionar Os poderes da investigação Ahá Ahá Já sei Podemos colocar alguma coisa em frente à porta Para evitar que ela se feche Como o quê? Como isto aqui Um marshmallow? Observe Surpreenda-se Ah, tá Eu coloco isto aqui Ahn Uhum E Pego o queijo Queijo E aí vou eu Ah! Onde está a minha fatia de queijo? O marshmallow não funcionou Não vai ter mais queijo Ahn É claro que vai Só precisamos investigar Mais um pouco Acho que este marshmallow Era muito pequeno e leve Para manter a porta aberta Talvez o que precisamos Seja de uma coisa maior e mais pesada Deixe-me ver na meia Ahn Ahn Achei-me uma coisa Ahn 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 Você guarda um piano dentro da sua meia? Compro meias maiores para este objetivo Ai, ai Me dê uma mão, por favor Ahn Isso mesmo Ahn 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 Este queijo fica pesado depois de um tempo Ahn Ahn Deu certo Mas Super Grover Ele é muito grande O piano bloqueia a passagem completamente Ahn Ahn É melhor desistirmos Ahn Eu vou fechar o restaurante Não, não, não Não seja bobo Eu sei exatamente o que fazer Ahn Ahn Olha Seu pé está preso no vão embaixo da porta Ahn Super Grover, você é mesmo um gênio Eu sou? Ahn Quer dizer, eu sou mesmo Por que eu sou um gênio mesmo? Porque você achou um jeito de manter a porta aberta Nós só precisamos calçar alguma coisa embaixo dela Mas meus super dedos não aguentam esse tipo de castigo Ahn Ahn Não, não, seus dedos Precisamos encontrar outra coisa para servir como calço para a porta Então, está na hora de acionar os poderes da tecnologia Deixe-me checar minha meia de utilidade Essa não Não encontrei nada para calçar o vão da porta Onde está minha fatia de queijo? Onde encontraremos um calço? Eu quero minha fatia de queijo Ahn A fatia de queijo A fatia de queijo Olha, o queijo é fino de um lado e grosso do outro lado Ele serve como calço, não é? Vamos fazer um teste Vamos Coloca o queijo aqui e... Ahn Deu certo O queijo manteve a porta aberta Agora podemos entrar e sair sem problema nenhum Isso é ótimo Mas cadê meu queijo? Ah, assim Um momentinho Eu já volto E assim, Super Grover aprendeu que um calço é uma ferramenta perfeita para manter uma porta aberta O que o senhor acha de uma deliciosa salada de frutas ao invés de queijo? Oh, carambola Agora mim poder ter biscoitos de várias formas com essa máquina Min só precisar escolher a forma dos biscoitos Quadrado, círculo ou triângulo Um triângulo Oh, nenhum biscoito tem forma de triângulo Oh, o que me fazer agora? Oh, será que me precisar consertar? Oh, vi a palavra consertar Qual é o defeito? Oh, sem biscoitos Ah, bem que eu imaginei Mas eu vou resolver isso pra você Oh, me esperar Ah, prontinho Agora é só ligar e você verá deliciosos biscoitos saindo dali E com a forma que escolher Oh, me querer Ah, quadrado Biscoito Oh, ai, ai, ai Isso não ser um biscoito Oh, nem ser um quadrado Oh, agora a máquina fazer bichos de pelúcia Oh Oh, mas tudo bem Eles são tão fofinhos Oh, me ter fome Me querer biscoito Tudo bem, tudo bem Fique calmo Eu vou dar um jeito nisso Tudo bem, Grover Vai lá Não foi fácil Mas eu consegui Escolha uma forma Círculo Ah, este ser um círculo Biscoito Isso não ser um biscoito Isso ser um chapéu Ah, tá bom Espera só um pouquinho Para que usar essa máquina se você mesmo pode fazer os biscoitos de todas as formas Use este chapéu de cozinheiro Ok Me vai colocar só um minuto Ah, vai ficar ótimo Ah, agora a minha está pronta para os biscoitos Ah, que ótimo Foi uma ótima ideia, não é, Sean? Ah, ajuda Mão na massa Olá, eu sou o Fernando E o Elmo Hoje estamos aqui porque o Elmo está me ajudando a organizar minhas coisas É, e só tem mais essa caixa para guardar O que tem nela, Fernando? Opa Olha só, Elmo Minhas medalhas que eu ganhei nas competições de canoagem Uau Ah, e cada uma é de um tamanho e uma cor diferente Isso, ó Essa daqui, a maior, é a de ouro Uhum Essa média aqui, ó É a de prata É E a menorzinha é a de bronze Uau Puxa, quando o Elmo crescer, Elmo quer ganhar muitas medalhas, como o Fernando Então, ó Olha só o que tem para você, ó Uma medalha de ouro por me ajudar aqui a organizar minhas coisas Elmo ganhou uma medalha Vem cá, coloca aqui no pescoço e... Oxa, Elmo ganhou uma medalha Que bonita a medalha da pesada Ô, Elmo Tá tudo bem por aí? Tudo bem Ufa, que boa Imagina uma história Só de imaginação Vale cantar Uma canção O que vem depois Lá, lá, lá Lá, lá, lá É o musical do Elmo Elmo, é o musical Começa um espetáculo Então, qual vai ser o musical de hoje, Elmo? Não, Elmo não tem certeza, Cortina Vamos lá, vamos pensar Karatê, o musical E se... Ah! E se Elmo fosse... Ah! O mestre de Karatê Uh! O musical de artes marciais parece bem legal Sim, Cortina E você pode ser o mestre de Karatê também Primeiro, o mestre de Karatê Elmo vai te ensinar o golpe especial de Karatê É desse jeito Bate, pula Tchap, tchap, tchap Bate, pula Tchap, tchap, tchap Agora, tente junto com o Elmo Vamos lá! Bate, pula Tchap, tchap, tchap Bate, pula Tchap, tchap, tchap Uau, isso foi legal Agora estamos prontos para o mestre de Karatê, o musical Ha! Vamos lá! Vamos imaginar uma vila E no alto dessa montanha, nesse vilarejo, vi um mestre habilidoso na arte do Karatê Usando suas mãos nuas, ele é muito veloz e está sempre pronto para ajudar todos nós Precisa de água, o Elmo vai ajudar O Elmo vai criar Vamos lá! Bate, pate Tchap, tchap, tchap Bate, pate Tchap, tchap, tchap Nossa! Olha só que formas incríveis! O que foi isso? O que está acontecendo? Ah, na triângulo, meus sanduíches em forma de triângulo foram esmagados Ah, não! As rodas em forma de círculo da minha carroça estão quebradas Oh, não! Minha casa! Os retângulos foram destruídos! Espera um pouquinho aí! Quem é que está arruinando todas as formas? Sou eu! Ai, puxa! O que é isso? Me chamam de Meleca Eu vim aqui para avisar Se vejo uma forma perfeita Na hora tenho que destruir Adeus ao quadrado, não vão resistir O vais, triângulos, círculos, retângulos e o pentágono eu vou destruir E ninguém vai me impedir Agora cheguei e o sossego acabou Meleca e o som Senhor Meleca tem que parar de destruir nossas formas Quem disse isso? O mestre de Karatê, o Elmo Oh, é mesmo? Pois muito bem, eu acho que você encontrou um desafiante Nos encontramos no... Octógono! Agora que eu vi, eu percebi que esse octógono é uma forma? Uma forma com oito lados e oito ângulos Que eu devo destruir Você não vai impedi-lo, não, mestre de Karatê? Hum, paciência, jovem gafanhoto É só para avisar, tá? Eu já estou na meia-idade, viu? Ora, ora Esse é o melhor que pode fazer Então vamos lá Bate, pula, tchá, tchá, tchá Bate, pula, tchá, tchá, tchá Parece que tem um, dois, três, quatro, cinco lados E cinco ângulos É um pentágono Pentágono? Já era! Por que Meleca não gosta de formas? Por quê? O mundo seria mais simétrico Se eu fosse geométrico Mas não, não é assim Pra mim Pra mim Mas te amo, talvez, possa ajudar o Meleca Bate, pula, tchá, tchá, tchá Bate, pula, tchá, tchá, tchá Ah, viu só? Um quadrado? Como uma forma faria eu me sentir melhor? Bom, entre no quadrado Olha só Eu... Eu tenho uma forma Eu sou um quadrado Bate, pula, tchá, tchá, tchá Bate, pula, tchá, tchá, tchá Ah, ah 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 Não Eu sou um... Eu nem sei dizer que forma é essa Você é um lozango Eu sou um lozango Tio, não é que o Meleca não tenha forma. Meleca pode ter qualquer forma. Tem razão. Eu posso ter todas as formas. Agora diversas formas eu posso ter. Foi bom estar com vocês. E vou nas conhecer. Bravo, bravo. Você estava mesmo em ótima forma, Elmo. Obrigado, Cortina. E muito obrigado, Mestre Karatê. Elmo não conseguiria criar essa história sem você. Hora de encerrar. Foi o musical do Elmo. Foi o musical do Elmo. O musical do Elmo não tem. Tchau, tchau. Chegou a hora de escolher quem vai estar nos jogos famintos e que os biscoitos estejam nos seus devidos potes. Biscoitos? Primeiro ela riscou tudo. Misse voluntária. Misse voluntária para jogar. Mas não foi tão fácil como ela pensou. E a vencedora dos jogos famintos é... Biscotones Everdeen. Ah, que bom que isso já acabou e não vou ter que jogar nunca mais. Agora ela voltou para jogar de novo. Calma, o quê? Em jogos famintos. Em migalhas. Tá bom. Sabemos o que temos que fazer. Comer para ganhar os jogos famintos. O problema é o que temos que comer para poder ganhar. Min não saber. O que acha, pita? Como eu saberia? Eu sou só um pão pita. Tic-tac, tic-tac. É, tem razão, moça do tic-tac. Vamos começar logo com... O que é isso? Macacos estão bloqueando o caminho. Como vamos passar por eles? Ei, olha só para aqui. Lanches. Me comer algum? Ei, por que eles estão me cutucando? Ai, eu não acho que deveríamos comer isso. Vai, coloca no lugar. Sai daqui. Se não devemos comer isso nos jogos famintos, então o que devemos comer? Olha, tem um prato vazio. Talvez você tenha que comer o que vai no prato. É, mas como vamos saber o que é? Tá, vamos parar e pensar. Talvez seja um padrão. Olha só. Banana, maçã, banana, maçã, banana. O que vem depois? Ah, vamos ver. Banana, maçã, banana, maçã, banana. Ei, se é um padrão, o próximo é... Maçã! É, maçã. Sim, você quer comer? É, caiu não. Ah, por que você é tão chato com comida, amigo? Me comer? Ah, ah! Bisco e Doniz, você se livrou dos macacos. Tic-tac. Tem razão. O tempo tá passando. Vamos lá. Tem uma névoa no caminho. Como vamos passar? Olha! Ah, o que temos aqui? Ah, biscoito! Essa névoa faz cócegas. Ah, e se você quer ganhar os jogos famintos, tem que se controlar e não comer os biscoitos todos. Não, não, você não pode comer. Não, senhora! Ah, céus, ser a heroína forte de uma franquia inteira dá trabalho. Tá bom, o que me fazer agora? É melhor a gente parar e pensar. Talvez seja outro padrão. Presta atenção, temos queijo, biscoito, sanduíche, pizza e bolacha. Pessoal, eu não vejo um padrão aqui. Ah, não. Nós não vamos ganhar esse jogo. Oh, me ter que parar e pensar. Tá bom. Qual é o padrão? Qual é? Espera. Talvez a regra tenha mudado. Não é só sobre a comida. É sobre o formato da comida. É, olhem. Quadrado, círculo, quadrado, círculo, quadrado. Tem razão. Então o próximo deve ser... Círculo! É, nós temos que comer algo com formato de círculo. É. Tá bom, mas o que tem forma de círculo? Ei, eu sou seu amigo. Ei, desculpa, tem razão, Pita. Não, não. Minha achar outra coisa redonda pra comer. Mas o quê? Tic-tac, tic-tac. Ei. Tic-tac. Esse relógio é redondo? Com licença. Ei, será que não quer comer dessa vez? Não. É, foi o que vim pensar. Por que Deus? Ganhamos os jogos famintos de novo. Oba, oba, oba. Infelizmente, mim não ter que jogar nunca, nunca mais mesmo. Sabe que estão fazendo o terceiro, não é? Não! Jogos famintos em migalhas. Coma em breve num cinema próximo a você. Triângulo, quadrado, círculo, retângulo. Se preparem para dançar, porque este é o rock das formas. Combinado de duas formas, tudo se transforma. Duas coisas viram outra, vamos ver agora. O triângulo mais um triângulo, pode formar um quadrado. Um quadrado mais um quadrado, é um retângulo beirado. Uma casa pode ser, um triângulo mais um quadrado. E o vizinho pode ser, um círculo que quer ao lado. Então, se tu é um retângulo. Eu fiz meu microfone, esse retângulo pode ser. O meu novo telefone, um retângulo me descendo. Se transforma no carro, juntar as formas e tudo de carro. Tem sua mulher, Maru. Vrum, 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 vrum. A Hebe foi embora e eu não peguei carona. Vou tentar ligar pra ela. Será que o telefone funciona? Alô? Hebe? Hebe? Hebe, vem cá! E aí Obrigado.